Valeu, meu irmão. Olá, meus amigos. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Muito boa noite. Estamos de volta ao vivo, direto aqui do... As proximidades do Hospital Municipal de Heriotaba. Rabecão do IML. Acaba de chegar aqui ao local. Se tem aqui, por favor. Então, é exatamente para... Obrigado. Para recolher, portanto, os corpos dos homens, dos suspeitos, que acabaram vindo a óbito após uma intervenção policial, ou por uma intervenção policial. Rabecão do IML. Agora, nove e onze da noite, estamos ao vivo. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, em parceria com Sobral Online, o portal da Zona Norte, além de ir para o poste e demais portais parceiros. Olha só, o IML acaba... Rabecão do IML acaba de adentrar aqui. Portanto, ali no... Essa parte aqui, onde... Os corpos geralmente ficam. E, portanto... Nesse momento, vão ser recolhidos. Pelas informações que obtivemos, São os corpos de três suspeitos que vieram a óbito no bairro Açude do Mato, aqui na cidade de Heriotapa. Ainda não temos aqui a identificação. Segundo informações, alguns deles, Alguns dos três, ou os três, Seria da cidade de Sobral, Ou pelo menos natural de Sobral. E aí a gente, em breve, vai tentar trazer As informações a respeito deste caso. Nossa reportagem, portanto, Sempre procura trazer aqui as informações De forma completa. Aqui a gente vê viatura Exatamente da guarda municipal. E aqui tem sido uma grande movimentação Aqui nas proximidades do hospital de Heriotapa. Lembrando que, segundo a polícia, Os suspeitos, Eles estariam planejando ações delituosas em Varjota. E, portanto, a polícia tomou conhecimento, Teria vindo fazer uma abordagem. E, no momento da abordagem, Segundo as informações que a polícia repassa, Os suspeitos teriam efetuado disparos, Tudo bem, meu amigo? Os suspeitos teriam efetuado disparos Contra a composição policial e os policiais informam, né? Que teriam revidado, tudo bem? E aí, meus amigos, São informações, repito, Nossa reportagem não estava lá. Eu falo isso Porque, muitas vezes, Quando acontecem fatos dessa natureza, Sempre tem Pessoas que, Às vezes, Não entendem, né? O trabalho da reportagem E a reportagem Repassa as informações Do jeito que a polícia, Que é uma fonte oficial, né? Do jeito que a polícia informa, A gente tem a obrigação de Repassar. E aí, meus amigos, São três, A gente percebe que são três jovens, Um deles, Principalmente um deles, Tem uma grande aparência de ser Adolescente, Ou seja, De ainda não ter atingido A maior idade. E aí, o certo é que Eles acabaram Vindo a óbito. E aí, nesse momento, Chegou, né? Nossa reportagem Mostrou aqui, Com exclusividade, O momento em que O rabecão do IML Acabou de chegar, Exatamente, Para conduzir É... O... Os corpos, né? Dos três Suspeitos para o IML De Sobral Obrigado a vocês Pela audiência E dizendo pra vocês Que a gente Tenta repassar as informações Do jeito Que elas Chegam pra nós Através Tudo bom? Através da Da polícia Fato Estamos Pra você que nos segue De qualquer lugar Do Brasil Estamos em Reriotaba Reriotaba É uma cidade aqui Do Interior do Ceará Região Norte Onde Nas últimas horas É... A polícia militar Informou para A imprensa Que A polícia Tomou conhecimento De que Haviam Quatro homens Suspeitos Em uma casa No bairro Assuto do Mato Aqui na cidade De Reriotaba Os policiais Teriam planejado Uma incursão Ou seja Uma ação Uma operação E foram Até o local Segundo as informações Que os policiais Repassaram Ao chegarem Ao local Os Suspeitos Teriam Efetuado Disparos Contra a polícia A polícia Teria revidado E Atingido Três Suspeitos Com disparos Os três Foram socorridos Aqui para o hospital De Reriotaba E pelas informações Que nos chegam Todos os três Teriam Vindo A óbito Vieram A óbito Perderam A vida E aí O IML O Rabecão Foi acionado E acabou E acabou De chegar Com exclusividade A gente Mostrando aqui Que o IML Acabou de chegar Entrou por aquele portão Que fica Mais ali Para Recolher Os corpos E conduzir Para O núcleo Da perícia Forense O Rabecão Ou seja O IML De Sobral A respeito Da identificação Dos três Homens Atingidos Pelos disparos Que acabaram Vindo a óbito A polícia Até o momento Não repassou Para A reportagem E aí Nós continuamos Tentando as informações Para Repassar as informações Para vocês A respeito Da identificação Conseguimos apenas Informações Que alguns Dos Suspeitos Que foram Baleados Ou seja Que foram Atingidos Pelos disparos Seriam Residentes Alguns deles Em Sobral Ou natural De Sobral E Não se sabe Também Segundo informações Teriam outros Homens Que teriam Conseguido Fugir Possivelmente Sem ser Sem terem sido Atingidos Ou se foram Atingidos Foram Atingidos Levemente Possivelmente A ponto De conseguirem Fugir Então Então são Essas as Informações A polícia No primeiro Momento Informa Que Esses Homens Suspeitos Para você Que entrou Agora Seriam Os mesmos Que teriam Efetuado Aqueles disparos Na cidade De Varjota Onde Quatro Adolescentes Foram Atingidos E um Deles Infelizmente Perdeu A vida Lá No caso Que aconteceu Nos últimos Dias No bairro Empréstimos Na cidade De Varjota E segundo A polícia Os policiais Teriam tomado Conhecimento Também Que Esses homens Estariam Planejando Novamente Ações Semelhantes Lá No município De Varjota Aqui também Município Vizinho De Rereotaba Aqui também Na região Norte Do estado Ceará Interior Do estado Então meus amigos Essas são as informações Rabecão Continua ali Na parte De dentro Com certeza Os peritos Estão fazendo Os trabalhos Periciais Para Recolher Os Os corpos Dos Três homens Que foram Atingidos E Conduzir Para o IML De Sobral Núcleo Da Perícia Forense Compartilhe Para valer Nossas lives A gente agradece De coração Roberto Lira Notícia De plantão Na tela Da informação Temos o apoio De Restaurante Pousada Santana Grill Com o melhor Self-service Para o almoço E agora também As melhores Refeições Para o jantar Lembrando Que faz entregue Em domicílio WhatsApp 99710 7104 Temos ainda A falar Para vocês Do Centro Universitário Uni Ateneu Polo Vajota Para você Que quer melhores Oportunidades De trabalho Aproveite Lá você tem A opção Uma grande Oportunidade De subir Na vida Através Dos seus Estudos Lá você Dispõe De cursos Técnicos Profissionalizantes Além de Graduações E agora também Você pode fazer O EJA A educação De jovens E adultos De uma forma De muita Qualidade Através Do Centro Universitário Uni Ateneu Polo Vajota WhatsApp 99610 26 90 99610 Eu estou ao vivo aqui E o Roberto Lira Está ao vivo aqui Do meu lado Pois é Nós estamos ao vivo Com as duas Aqui Né Roberto Deixa eu abrir Aqui para o Roberto Também Olha só Eu estou ao vivo Aqui do lado E o Roberto Está ao vivo Aqui do outro Olha só É isso aí Trabalhando As duas equipes Trabalhando Com certeza As duas pessoas Aqui Buscando mostrar A realidade da região Tá bom Valeu Vandique Aí nosso colega De reportagem E portanto Meus amigos Compartilhe Para valer Nossas lives A gente agradece De coração E eu falo Para vocês Portanto Que temos Né Com certeza Já já O Rabecão Do IML Vai sair daqui Né Levando Os três Corpos Que estão Aqui num hospital De Heritaba A entrada foi ali Naquela porta Ali mais na frente E aqui Continua Viaturas Da polícia Militar Viatura Exatamente Da guarda civil Municipal Aqui de Heritaba E a gente A gente ainda Ainda fala Para vocês De mais um apoio Cultural Falamos ainda De online Telecom Se você não tem internet Em sua casa Ou em seu trabalho A sua internet Não está legal Você entra em contato Com a online Telecom Através do telefone Gratuito E o whatsapp 0800 088 1111 Online Telecom O mundo A um clique De distância Temos ainda Meus amigos Falar para vocês Da Do vilagem Parque Hotel Nosso paraíso Em meio ao sertão Com piscinas Refrescantes Para adultos E crianças E você pode Participar do Réveillon Do vilagem Exatamente Pode tentar Reservar Uma vaga Ou então Você pode É Reservar Um momento Para realizar Sua confraternização De final De ano Lá no Vilagem O whatsapp É o 999 63 3993 Temos ainda A falar Para vocês Do magaiva Refrigeração Atendendo Vajota E dezenas De municípios Da região Com conserto De câmaras Frigoríficas Balcão Frigorífico Ilhas Para congelados Para mercearias E supermercados E muito mais Grande experiência Boa noite Magaiva Refrigeração Whatsapp 999 82 33 80 Temos ainda A falar Para vocês De lojas Iber Eletro E lá Em Varjota Guaraciaba E Croatá Marcelo Viagens Viaja um automóvel De passeio Confortável Para qualquer Cidade do Ceará Ou do Nordeste Com Marcelo Viagens Whatsapp 999 35 64 14 E você pode acionar Nossa reportagem Através do nosso Whatsapp 993 79 95 37 Prefixo 88 Para você Que se ligou Agora há pouco Estamos ao vivo Direto Às 9 horas E 26 minutos Da noite Desta quinta-feira 14 de dezembro De 2023 Direto Da As proximidades Do hospital De Ereutaba Que fica Para você Que mora Em outros Estados Do Brasil Ereutaba Fica aqui Na região Norte Do estado Ceará Interior Do estado E no hospital Nesse momento Uma equipe Da perícia Forense Peritos Do IML Instituto Médico Legal Estão Fazendo Os trabalhos E aí Meu amigo Estão Fazendo Os trabalhos Periciais Para Em relação Aos corpos Dos três Homens Três Jovens Que Perderam a vida Por intervenção Policial Após Segundo a polícia A polícia Realizar uma operação Na tentativa De prendê-los Segundo A polícia E aí Segundo As informações Que os policiais Repassam Os policiais Teriam Sido É É É Teriam efetuado Disparos Contra Os policiais E eles E eles Teriam Revidado E Acabaram Atingindo Esses Três Jovens Que ainda Não nos Repassaram A identificação Os mesmos Foram Conduzidos Aqui para O hospital De Heriotaba E todos E todos Três Conduzidos Já chegou A confirmação Que eles Vieram A óbito Nosso Sentimento Aos Familiares Porque Certamente Sofrem Bastante Neste Momento Algumas Informações Dão Conta De Que É Alguns Deles Ou Todos Eles Seriam Da Cidade De Sobral Ou Pelo Menos Natural Da Cidade Sobral Mas Vamos Aguardar Em breve As Informações Completas Sobre A Identificação Dos Três Que Acabaram Perdendo A vida Aqui Na Cidade De Heriotaba Segundo A polícia Para você Que chega Agora Segundo As Informações Que a Polícia Repassa A Estes Homens Eles Teriam Sido Os Suspeitos De Efetuarem Aqueles Disparos Que Atingiram Quatro Jovens Lá Em Varjota Alguns Dias Atrás Onde Um Deles Marcos Vinícius Infelizmente Veio A Óbito Acabou Perdendo A Vida Infelizmente Então São As Informações Iniciais Que Nós Conseguimos Com A Polícia Então Meus Amigos A Gente Quando Tiver Mais Detalhes Sobre No Caso A Identificação Dos Mesmos A Gente Deve Repassar As Informações Para Vocês Página Roberto Lira Notícia No Facebook Também Canal No Youtube Roberto Lira Notícia Em Parceria Com Os Portais Parceiros A Gente Volta A Qualquer Momento Com Novas Informações Novas Imagens Com Ajuda Permissão E Proteção De Deus Roberto Lira Notícia De Plantão Na Tela Da Informação